E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Olha o que Dino fez. Ele diz ter depositado R$ 1.200, mas olha o que Dino fizestes. Como foi o relato de Menino Dino? Ele falou que depositou R$ 450, entrou no site e foi direto para a caixa Invisible. R$ 450 usando o cupom CALVO, teve um bônus ainda, né? Aí ele foi para a caixa Invisible. Cara, ele foi na primeira caixa Invisible, velho. Ele ganhou a AK-47 Wild Lotus de R$ 8 mil. Ele trocou a AK Wild Lotus por uma M4A4 HAL, R$ 7 mil. Voltou R$ 1 mil de troco. Ele foi abrindo umas caixas mais caras, né? Doppler e Ira. Aí ele perdeu os R$ 1 mil. Só que nisso ele já tinha profitado R$ 7 mil. E aí, não satisfeito, ele depositou mais R$ 800, mais ou menos. E aí ele foi ganhando até uns bagulho bons, só que o Profit subiu na mente, né? E não julgo ele também. Com mais R$ 800 e poucos que ele depositou, R$ 800, foi no aprimoramento com 0.666. Ele ganhou mais uma M4A1S Hot Rod de R$ 1 mil dólares. O dia do Dino hoje terminou, então, com uma M4A1S Hot Rod de R$ 1.146 e uma M4A4 HAL Factory New no inventário. Ele depositou bastante, clã, R$ 1.200, um valor altíssimo. Só que o Profit dele foi numa proporção maior. Vamos ver na True quanto que ele lucrou? A gente vai mostrar o valor, quanto que ele vai conseguir caso ele queira vender essas duas skins no Pix. E qual o valor em skin? Skin é 30% a 35% acima do Pix. M4A4 HAL Factory New, R$ 32 mil. No Pix, mais a M4A1S Hot Rod. No Pix, R$ 4.483. No total, ele ganhou R$ 36.483, caso ele queira vender essas skins no Pix, no dinheiro vivo, na plata. Valor de skin, caso ele queira trocar por outras skins, pra conseguir vender com uma porcentagem boa, 35%. Estamos falando de um lucro de R$ 50 mil, valor de skin, R$ 36 mil, valor no Pix. Puta que pariu. Mas também depositou aqui, ó, R$ 1.200 em reais. Depositou R$ 6.500. Porra, se for considerar no dinheiro vivo, ele lucrou R$ 30 mil na mão, no Pix. Toma, R$ 30 mil. Considerando o valor de skin, ele lucrou R$ 43 mil. Sem contar que semana passada tirei uma M9 Gama Doppler com seu cupom também, na caixa Saulo Mini. Caralho, Dino, tu tá on fire demais, my friend. Vamos depositar pro Dino aqui, usando o cupom calvo, que dá 30% de bônus. Vamos depositar 300 doll pra ele, véi. Como gratidão por ter usado o cupom do Saulão, deu mó moral pro Saulão, e ainda trouxe esse conteúdo de bandeja pra nós. 390 doll, porque o cupom calvo dá 30% de bônus, leds. Ô, Dino, você não tem faca? Caralho, o Dino não tem faca. O Dino tem Vice, o Dino tem Alp Fade, o Dino tem M4 HAL Factor e Nil, o Dino tem M4 Hot Rod, mas o Dino não tem faca. Deixa eu ver essa HAL dele lá dentro do jogo, rapidinho. Nossa! Olha isso, gás. CSGO.net cupom calvo, my friends. É até legal mostrar inscrito ganhando essas skins ultra, mega, high tier, pra vocês verem que se vocês derem sorte, vocês vão pegar. E é isso. Vou pra cima de uma faca pra ele, só que vou tentar ir pra cima de uma faca que tenha uma chance real de, tipo, pô, uma chance boa de vir. Hoje é dia de sonhar. Vamos nessa Falcon Fade, ela é muito top. 10 DOL nela, será que paga? 1.67? Vamos tentar. Nossa, podia pagar rapidinho, né? Se pagar essa faca rápida, a gente vai na Invisible, que foi a caixa que deu uma HAL pra ele. Mas pra isso, tem que pagar. 15 DOL, estão falando aqui. 2.5. Mano, é 15 DOL. A gente não tem tanta tentativa assim não, hein? Vai diminuir bem as tentativas, mas bora. Ai, 87! Puta que parola. Saulo, mete 20% aí que paga. Às vezes o skip red dá ruim, mas às vezes o skip red dá bom, né? Não dá pra saber. Ah, e aqui foi a hora que nós perdeu a chance, né? 94. 55. Será que não vai dar bom? Tô lembrando o melhor profit que eu já ganhei. Duas AK Fire Serpent seguidas. Você lembra, Saulinho? Lembro demais, velho. Cadê o IP bufado, velho? Lá no PC dele, ele ganhou a HAL. Aqui no famoso IP bufado, não ganha uma Falcon Fade, velho. Cadê o IP bufado? Caralho, o pior é que a gente nem tava com pouca chance, hein? Nós tava com 2,5%. É, deu ruim. No meu depósito pra ele, né? Deu ruim é meio foda falar que deu ruim. O cara saiu com 8 mil dólares. Mas independente de qualquer coisa, aqui quando eu deposito na conta de um inscrito, nunca vai sair sem nada. Vai ter sem dó de choro. Aqui a gente vai abrir qualquer merda pra ele. Porque a regra é clara, sem nada não sairás com um depósito do Saulinho. Seja o que Deus quiser, Team Spirit, 5 vezes e toma. Você ganhou nessa roleta amaldiçoada, irmão? Impossível. Aí, veio duas Alp Hyper Beast, M4. Saiu com um... Ai, Spirit, você já foi melhor. A gente tá dando zique. Melhor eu sair da conta dele logo, antes que eu zique mais ainda. Mas ganhou um presentinho do Saulinho aí pelo conteúdo fornecido. Tá aí, irmão. Depois você solicita de novo aqui essas paradas. Espero que você tenha gostado do presente do Saulinho. Mas, de qualquer forma, o que eu quero exaltar aqui na conta do Dino Pocapica foi esse profite absurdo que ele fez de uma M4 Hall e uma M4 Hot Rod. Também mostrar pra vocês que também não é... Ah, eu vou depositar e vou lucrar 100% de certeza porque o bagulho é louco. Não, a gente acabou de depositar 300 dólar aqui pra pegar uma faca de 400 e não veio. Só que o Dino colocou 450 e ganhou uma Hall. Tem que ter a sorte. csgol.net, cupom CALVOU. 30% de bônus no seu depósito. Mostra a Hall de novo. Toma, Hall. Ai, Hallzinha. Ele lucrou 50 mil reais em skin, subtraindo o valor depositado uns 43 mil reais de lucro. csgol.net, cupom CALVOU, né, meu papito, meu my friend. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.